Está demorando e vai demorar muito mais o fornecimento de alimentos em toda a região. Na CAGSP de Rio Preto, alguns produtos começaram a chegar, mas ainda bem lentamente. Joice Cremonese agora sim está pronta para falar com a gente. Está na maior central de abastecimento do Noroeste Paulista e ao vivo tem as informações para a gente. Bom dia, Joice. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que nos acompanham. Então, realmente, no dia de hoje o reabastecimento está ainda acontecendo de forma um pouquinho lenta, cerca de 30%. E como é feriado, Casa Grande, muitos comerciantes nem vieram até a CAGSP de hoje. A gente tem aqui esse box ao lado, que eles comercializam frutas. E é a grande dificuldade porque elas vêm da CAGSP lá de São Paulo, principalmente as importadas. Mas nesse caso eles armazenaram na Câmara Fria e ainda tem frutas disponíveis. Nesse outro box aqui ao lado nós temos tomate, que já chegou, né? E segundo alguns comerciantes, nesses primeiros dias os preços ainda estarão um pouquinho salgados, viu, Casa Grande? Mas a expectativa e a grande expectativa dos comerciantes aqui da CAGSP de Rio Preto é para o dia de amanhã. Eu vou conversar com o Edgar, ele tem um box aqui na CAGSP de Rio Preto de frutas cítricas. Edgar, amanhã vocês acreditam que a produção já vai estar em 70%? É isso? Bom dia. Para todos que estão nos acompanhando aí, com certeza, amanhã a expectativa é o grande dia. Amanhã vários caminhões saíram da região, foram carregar, tem a notícia que todos estão carregando, conseguiram carregar. E os donos de loja, os empresários podem vir buscar, que com certeza vai ter mercadoria para todo mundo. Nós estamos na expectativa aí de 70% a 90%. Com certeza pode vir que tem mercadoria. Não precisa apavorar, não precisa passar pedido, correr, comprar logo não, que vai ter bastante mercadoria. Você me disse que nas propriedades agrícolas tem bastante produto e que na semana que vem, provavelmente, os preços estarão mais baixos também, né? Com certeza, com essa paralisação do transporte, essas mercadorias ficaram, né? E com certeza, semana que vem vai ter uma enchente de mercadoria. Eu acredito até que abaixa até o preço que estava antes, né? Então, isso, os donos de loja aí vai ser uma beleza. Pode vir que com certeza vai comprar mercadoria boa e barato. Tá ok, muito obrigada, Edgar. Então, fica aí o recado, né, Casa Grande? Para você que está fazendo dieta, precisa reabastecer a geladeira com os produtos. A semana que vem, com certeza, os preços estarão mais baixos. E olha, está difícil minha dieta. Fui no mercado atrás, tentei para comprar frutas, legumes e verduras e não tem nada, viu? Estamos improvisando como a gente pode, porque senão a gente acaba desandando. Obrigado, viu, Joyce? Esse é o Vivo de Rio Preto.